E no mês dedicado à atenção ao transtorno do espectro autista, os especialistas recomendam que os pais de crianças autistas também recebam apoio psicológico para aprenderem a lidar com situações que envolvem o transtorno e melhorar a qualidade de vida. Que a terapia é essencial para o desenvolvimento das crianças, muita gente já sabe. Principalmente pais e educadores que convivem com elas. Mas muitas vezes a assistência, direcionada exclusivamente aos responsáveis, é deixada de lado. Afinal de contas, a situação pode ser desafiadora em muitos momentos. E é nessa hora que a psicologia pode ajudar. Ao descobrir o diagnóstico, os pais entram num processo de aceitação, de compreensão. E aí, dentro disso, os pais precisam de uma escuta especializada, de um psicoterapeuta, para que essas angústias não aumentem e não atrapalhem até o tratamento da própria criança. Então, acredito que é importante que os pais tenham esse auxílio de um profissional para diminuir a sobrecarga que o diagnóstico traz. Estudos sobre o perfil familiar de pessoas com autismo da Universidade Federal de Minas Gerais revelaram que a sobrecarga sentida por pais e mães atípicos apontam para a necessidade de desenvolvimento de novas técnicas terapêuticas. A partir dessa escuta terapêutica, o psicólogo vai conseguir trazer para a família uma ideia, um caminho, traçar um objetivo, como que essa família pode fazer para diminuir essas angústias. Então, as ferramentas vão depender muito de demanda para demanda. Claro que cada pessoa se comporta de um jeito diferente, tem uma demanda diferente, cada pai vai precisar de um tipo de ferramenta diferente. Então, o psicólogo vai sentir na sessão o que é demanda para esse pai e, dentro disso, trabalhar dentro dessa demanda que esse pai está trazendo. Se ter o apoio psicológico é benéfico para os pais e mães de autistas, negligenciar esse acompanhamento pode impactar na vida dos responsáveis e da própria criança. A falta de amparo pode causar ou aumentar a ansiedade e depressão e outros fatores, como o luto, por exemplo. Quando a gente pensa em luto, a gente acha que o luto é no sentido de morte de alguém, mas o luto é morte de algo. Então, quando o diagnóstico chega, o pai entra num processo de luto também, porque é difícil contestar com aquela criança, ela é diferente e vai demandar desse pai e dessa mãe. O transtorno do espectro do autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que aparece nos três primeiros anos da criança, persiste por toda a vida e interfere no desenvolvimento cerebral, das habilidades sociais e da comunicação. O desconhecimento sobre a doença pode gerar preconceito por parte das pessoas. Ou esses preconceitos que sempre vão vir, independente do tema na nossa sociedade, quando esse preconceito chegar nessa mãe, nesse pai, ele já vai estar trabalhado dentro dele, como receber isso e não internalizar. Já vai estar preparado para receber esse tipo de comentários pejorativos e qualquer coisa que seja nesse sentido. Então, eu acho que o papel da terapia, como eu disse, fortificar esses pais, quando eu falo fortificar, é em todos os sentidos. A analista comportamental e neuropsicóloga alerta que os pais ou responsáveis atípicos devem procurar o apoio psicológico como forma preventiva, quando perceber sinais diferentes nos filhos. Se ir preparando para o que vai vir, sabe? Eu acho que não é legal a gente já entrar com o vulcão acontecendo, seja no que for. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a prevenção em tudo, né? No que diz saúde, a prevenção é sempre a melhor opção. Então, eu acho que o pai começa a perceber que esse filho está diferente e ele está percebendo nele mesmo que está sendo difícil lidar com isso, eu acho que já é o momento para procurar ajuda. A especialista sugere a psicoterapia como apoio fundamental na vida dos responsáveis, que acabam passando por todo o processo junto com as crianças e muitas vezes não percebem que precisam desse suporte para levar mais qualidade de vida a si mesmo e na relação com as crianças com transtorno autista. Os pais acabam cometendo um erro sem querer, né? É muito importante deixar claro que é sem querer sempre, né? A gente acaba errando sem querer mesmo. De que, ah, meu filho já faz muita terapia, por que eu também vou precisar? Meu filho já passa em psicólogo, eu também preciso passar? Os pais acabam fazendo uma comparação e um paralelo, sabe? E é diferente, né? Eu acho que é importante os pais verem a terapia como eu, como você, como qualquer pessoa vê a terapia. Não é colocar o pai dentro de uma caixa, sabe? Olha, estou fazendo terapia porque sou pai e mãe atípica, não. Estou fazendo terapia porque sou uma pessoa e tenho muitos conteúdos a ser trabalhados, a ser compreendidos em mim. Preciso do autoconhecimento, preciso melhorar em muitas coisas. Para cuidar dessa criança, precisa estar bem. Para a gente cuidar de uma outra pessoa, a gente precisa estar bem, seja essa pessoa quem for. Então, os pais acabam tendo uma ideia de super-heróis. Eu aguento, eu dou conta, eu sou muito forte. E ninguém dá conta de tudo o tempo todo sozinho.